Então galera, vou dividir em dois blocos, tá? Vocês podem acompanhar no PDF aí Que esse é o conteúdo que eu mando para os meus alunos via WhatsApp No avançado também Então começa assim Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Quando enfim Então vamos até aqui Primeira parte aqui A gente está tudo no campo harmônico de Sol, né? Os acordes são Sol com sétima maior Ré menor com sétima e nona Sol com sétima e décima terceira Para preparar o Dó, né? Dó com sétima maior Dó sustenido diminuto Depois vai Sol com sétima maior de novo Três tempos Um tempo no Si Com sétima e décima terceira bemol Só para preparar o Mi menor com sétima e nona Aí depois tem o Lá com sétima e décima primeira E Ré E Ré Sete e nove Beleza? Essa é a primeira parte Aí na segunda parte vem aqui É um subidinho Que todos os acordes vão valer dois tempos O que são esses acordes? Sol com sétima maior, Lá menor, Si menor Aí aqui é Dó com sétima maior Depois de novo Dó sustenido diminuto Aí está nas mãos Sol do meu Mi menor com sétima e nona Jesus Lá menor com sétima e décima e primeira Que vivo está E aqui a preparação é essa mesmo É Sol sustenido com sétima maior E volta Beleza? Esse é o primeiro trecho Agora o segundo trecho Esse aqui a gente já começa no coro Esse é o primeiro trecho A gente começa já no coro Agora o verso E quando enfim Chegaram A cruz A cruz O meu O meu E ressurgiu E volta Então é um arranjo pensado